Eu queria me esconder um dia desses No cantinho dos seus olhos só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra molhar o seu sorriso ao viver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Será a força que de amor te deixa doida Pra poder te ouvir que eu sei de você descer Quero espelhar o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero espelhar o pensamento mais ardente Em sua boca o retorque do batom Se por noite de calor eu faço chuva Vou molhar seu corpo quente só pra mim Nesta hora de domingo de estrelas Vira flores de perco no seu jardim Quero ser um arrepio no seu corpo todo A gordurawegue no seu coração Não nos esqueça o gosto O beijo que te deixa doida E que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Quero ser o arrepio do seu corpo todo A amaldida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa louca e que te molha a boca Eu quero ser aquela coisa que te deixa louca Obrigado, gente